Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço a limpeza e lubrificação da corrente da minha vulca. Esse procedimento aqui, limpeza e lubrificação, serve para basicamente qualquer moto, né? A única diferença que tem são algumas peculiaridades, como você, por exemplo, vai levantar a vulca, como vai girar a roda e tal. E aqui eu vou mostrar para vocês. Bom, o primeiro passo, eu vou soltar aqui, né? Vou tirar essa capa, afastar ela na verdade, porque tem muita areia, está bem sujo. Então eu vou tirar, eu vou dar uma lavada na moto. Mas se você não quiser lavar a moto, não tem problema. Mas eu recomendo que isso daqui você pelo menos tire e afaste, para poder ficar um serviço mais limpo. Então aqui a remoção da capa, muito fácil, quatro parafusos só que é para soltar. E aí você vem e tira aqui por trás. Bem fácil, não tem segredo nenhum. E sem a capa, sem dúvida, que vai facilitar muito mais aí o nosso trabalho. Bom, a vulca, para poder levantar, tem que colocar slider nela. Sem o slider é muito, muito difícil você levantar essa moto. Esse slider aqui, eu comprei no AliExpress, paguei 40 reais, chegou em 10 dias aqui no Brasil. Está muito rápido, eles estão entregando muito rápido mesmo. Vou ver se eu consigo deixar o link aí na descrição para vocês. Mas quem não quiser comprar o slider, aqui isso aqui nada mais é do que um parafuso 10 milímetros, tá? Você coloca um parafuso 10 milímetros aqui, que tem a furação e pronto. Isso dos dois lados. O ideal é que você tenha um cavalete como esse daqui, um cavalete universal para moto. Esse cavalete aqui do tempo, era quando eu tinha a Yamaha Factor, porque a Factor não tinha cavalete central, então eu comprei esse daqui. A diferença é que essas ponteiras aqui, na Factor, era diferente. Então eu comprei essas ponteiras, que elas se encaixam aqui, certo? E aí você consegue levantar a moto, ela levanta por igual, os dois lados e a roda fica livre. Só que a Vulcan é uma moto pesada. Eu sinceramente, eu confesso que eu não tenho muita coragem e confiança para colocar essa moto sozinho nesse cavalete universal. Então, deixa eu mostrar ali para vocês um outro método para poder levantar a moto, mas não é o ideal. O ideal é que você use esse cavalete aqui. Aqui então, o outro lado, eu tirei essa arruela aqui. Na verdade, não é arruela, isso aqui é um espaçador, na verdade. Eu tirei esse espaçador para poder colocar o macaco aqui e poder suspender. E isso não é o ideal. Você pode, eventualmente, forçar aqui esse parafuso, e esse parafuso pode quebrar lá. Então, o ideal é você realmente suspender com o macaco, quer ver? Deixa eu só tirar aqui para poder mostrar para vocês, que não tem segredo nenhum como que é um slider. Para quem não conhece, como eu mesmo não conhecia. Um parafuso 10 milímetros. Você compra, sai na casa de parafusos. Pede um parafuso de aço aí, bem resistente. De 10 milímetros. O comprimento dele deve ter aproximadamente uns 2 ou 3 centímetros. Do outro lado, se eu estivesse utilizando o cavalete central, aí eu ia utilizar esse espaçador aqui. Mas, como eu vou utilizar o macaco, então aqui está sem o espaçador. Feito isso, colocou o slider ali, aí vem com o macaco e ergue a roda. Aqui, o macaco às vezes fica pegando, está vendo? Aí vai lá ter que abaixar, para poder acertar uma posição que não pegue, que não fique roçando. Aqui está bom, está vendo? Levantei um pouquinho, já é o suficiente para a gente fazer a limpeza e a lubrificação da corrente. O cavalete universal, eu teria que colocar isso assim, no slider, só que alinhado. Aí uma pessoa pega e deixa a moto reta, o mais perpendicular ao solo possível. De preferência, a pessoa pode até subir em cima da moto, para poder ter melhor apoio. E aí uma outra vem e faz a alavanca para poder suspender a moto. Sozinho, eu confesso que eu acho muito arriscado. Bom, se você quiser fazer uma limpeza ainda mais apurada, de todo o sistema, aí você tem que tirar essa capa aqui, com uma chavinha 8, para você fazer a limpeza também do pinhão. Então, eu sempre gosto de limpar aqui também, porque você pegar e limpar só a metade, eu penso que não fica muito limpo. O ideal é sempre limpar completo. Então, é só soltar aqui esses dois parafusos 8. Soltar essa capa. E aí tem acesso. Aqui é o pinhão. Está vendo quanta sujeira aqui, de graxa? Então, a gente vai aproveitar e limpar tudo isso daqui. Geralmente, eu utilizo ou o WD, ou esse outro aqui também. Ultimamente, eu estou usando esse daqui, esse White Lubb, porque ele é mais barato do que o WD. Então, eu venho... Aqui, detalhe, como eu estou lavando a moto, então não tem problema se cair um pouco de lubrificante aqui no pneu, porque eu vou ainda continuar lavando. Mas, mesmo assim, de toda forma, tem que evitar, tem que tomar bastante cuidado. Então, eu pego, eu venho jogando aqui esse produto, para ele dar uma amolecida na sujeira. Eu faço isso tanto aqui, quanto aqui no pinhão. Aqui não tem essa graxa, tá? Agora, eu espero um pouco, dar uma dissolvida nisso daí. E aí, eu venho com uma esponja, ou com um paninho, e tiro o excesso. Aqui, por óbvio, né? Você sempre tem que tomar cuidado, para não fazer isso daqui no sentido inverso, e arrancar seus dedos aqui. Dá para perceber aqui, é bem nítido, que a corrente já está bem limpa. Aí, eu vou dar mais uma mão aqui de produto. Esse produto, como não é tão caro, então dá para a gente abusar um pouquinho mais do uso dele, né? Vale lembrar, se você não estiver lavando a moto, cuidado, cuidado para não espirrar produto no seu pneu. Coloca aqui uma proteção com papelão, alguma coisa, para não ter perigo depois de você acabar escorregando com a moto aí cair. Vou jogar aqui, borrifar um pouco de água, e depois passar o paninho assim, ó, para poder ir secando a corrente, tá? Tem que ficar bem seca. Vai saindo ainda mais um pouco aí de sujeira. Sujeira não, né? Isso daqui, na verdade, é o lubrificante que estava aí. Bom, como eu estou lavando aqui a moto, então eu vou colocar aqui um pouco de sabão na espuma. E vou dar agora uma limpada nela com essa esponjinha com o sabão que eu limpei a moto. Se eu estivesse fazendo isso na garagem do apartamento, essas coisas que não pode fazer molhadeira, aí eu não jogaria sem água, só ia dar uma borrifadinha e depois passar o lencinho para limpar. Mas como eu estou com água na mão aqui, não custa nada dar esse outro talento aqui. Feito isso, não pode esquecer aqui de limpar o pneu, né? Passar o sabão para tirar todo o lubrificante que eventualmente tenha espirrado aí nele. Bom, pessoal, então a corrente já está limpa, seca. Eu utilizei esse pano mesmo aqui para fazer a secagem dela. Agora sim eu coloquei um papelão aqui para poder fazer a proteção do pneu, para evitar que o óleo vá para o pneu. Eu vou utilizar dessa vez o Motul C2. Por que eu estou utilizando o C2 e não o C4 ou o C3? O C3 é para off-road e o C4 é para motos de alto desempenho. O C4 é um pouco mais grosso, então pelo que eu estudei em live sobre o assunto, ele só vai fluidificar na hora que atinge uma temperatura muito grande. Então para a cidade, pelo que eu me informei, o mais indicado. Eu sempre utilizei o Mobil ou Móbil, só que na chuva ele sai muito fácil. Quando eu tinha a Crosser, que tinha a cavalete central, beleza, era tranquilo. Facinho na hora que depois ela tomava chuva, depois eu lubrificava muito fácil, colocava no cavalete central e pronto. Só que essa daqui não, essa daqui depende de macaco, todas essas coisas para poder suspender. Então dá mais trabalho. Então por isso que eu optei pelo Motul agora, pensando em ver se ele resiste mais à chuva. Aqui o importante é que você sempre lubrifique bem os O-rings aqui. Vou agitar aqui bem a lata. Bom, então eu lubrifiquei aqui por cima. Tem pessoas que gostam de lubrificar aqui por trás, outras por baixo. O importante é que você lubrifique da melhor maneira possível. E aqui onde tem os O-rings, fique bem lubrificado. Depois que a gente aplica qualquer lubrificante que for, tem que esperar aí uns 10, 15 minutos. Ele secar bem. Você não pode sair com a moto imediatamente, senão ele vai acabar espirrando por toda a roda. Eu acredito que o que eu apliquei aqui de lubrificante é o suficiente. Mas caso a pessoa prefira, pode aplicar aqui por baixo também. Prontinho, pessoal. Então aqui está o trabalho concluído, a capa aqui já colocada. Só uma informação que eu acredito ser importante. Por que que eu tirei essa flange, esse espaçador do outro lado? Como eu estou utilizando o macaco, eu acredito que essa diferença aqui, que tem espaço, se a gente remove ela, torna o parafuso um pouco mais resistente. Porque, veja, naquele lado eu estou apoiando somente em um slider, suportando e levantando todo o peso da moto. Então, eu acredito que quanto maior o parafuso, maior vai ser a alavanca que vai ser feita. E quanto menor ele, menor a alavanca. Então, por isso que eu removi isso daqui do outro lado, beleza? Mas quando eu for utilizar o cavalete universal, aí provavelmente eu coloco de novo, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!